Presidente da Brássica Federação. Tânia Olinik, ucraniana a viver há 14 anos em Portugal, ajuda-nos a ler a imprensa da Ucrânia. Líder do Partido Liberal Democrático da Rússia sugeriu que, por exemplo, a Polónia, a Ucrânia e a Roménia, juntamente com a Rússia, dividissem a Ucrânia. Larissa Tovmazian, russa a viver em Portugal há mais de 15 anos, traduz os médias russos. A Rússia não teme as declarações de Zelensky na entrevista à imprensa russa, mas é importante não publicar a informação que viola a legislação. A Guerra Traduzida, de segunda à sexta-feira, depois das três da tarde, na Rádio Observador e sempre em podcast. Tudo pronto para o novo explicador da Rádio Observador. Esta manhã juntamos os partidos com assento parlamentar para um debate sobre as medidas de apoio do Governo. Estão connosco Carlos Pereira, do PS, Clara Marques Mendes, do PSD, Rui Afonso, do Chega, Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, Bruno Dias, do PCP, José Soares, do Bloco de Esquerda, Inês Sousa Real, do PAN. A moderação deste explicador é feita pelo Paulo Ferreira e pelo jornalista Diogo Teixeira Pereira. Muito bom dia. Bem-vindos todos a este explicador. Em cima da mesa está, obviamente, o pacote de medidas apresentado pelo Governo para tentar minorar o impacto da inflação, com um especial enfoque na questão das pensões, que nas últimas horas, ou no último dia, assumiu especial importância. Carlos Pereira, do PS, começando por si, perguntava-lhe, Luís Montenegro acusou o Governo de estar a fazer um corte de cerca de mil milhões de euros no sistema de pensões, ou retirar das reformas a partir do próximo ano, o aumento que vai ser antecipado já para outubro. Perguntamos se o PS assume esta intenção ou, pelo menos, assume que isto seja uma consequência das medidas que o Governo apresentou. Bom dia a todos os meus colegas, bom dia aos ouvintes. É óbvio que esta declaração é absurda e até mesmo desonesta. Em boa verdade, o PSD deve estar com um peso de consciência atrasado sobre aquilo que fez nas reformas dos pensionistas portugueses. Sim, sim, Carlos Pereira. Perdemos aqui momentaneamente a ligação. Carla Marques Mendes, do PSD, chamá-me-la também a este debate. Bom dia, bem-vinda. Carlos Pereira estava precisamente a falar daquilo que terá sido a ação do PSD, mas, pelo menos, podemos recordar-nos da campanha eleitoral de 2015 em que foi muito debatida uma intenção do PSD de fazer uma poupança de 600 milhões de euros no montante de pensões. A pergunta, de facto, é se esta medida agora apresentada pelo Governo acaba por ser uma concretização, embora de outra forma, obviamente, dessa intenção. Olá, muito bom dia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite e bom dia também aos ouvintes. Eu gostava de centrar na questão essencial que temos em cima da mesa, que são as medidas de apoio para fazer face a uma situação de grandes dificuldades, grandes carências que as famílias, as empresas estão a sentir em resultado da inflação. E tal como referiu e como disse o Presidente do Partido, o Toulouse Montenegro, de facto, a forma como estas medidas foram anunciadas e no que toca especialmente e em particular às pensões, é uma medida que vai resultar mas não corre. O próprio Governo já teve que admitir que, de facto, apresentou isto como sendo um aumento, mas isto não é nenhum aumento. O que o Governo se propõe é fazer um adiantamento aos pensionistas, vai dar agora e retirar em 2023. E em 2023, e repito, tal qual foram apresentadas as medidas e aquilo que nós conhecemos, é que em 2023 a base de incidência para atualizações de pensões futuras vai alterar. Ora, alterando esta base de incidência, naturalmente, que isto é um corte nas pensões futuras. E, portanto, o que nós pedimos é que o Governo venha de forma transparente, de forma verdadeira, de forma honesta, dizer a verdade e dizer, independentemente do conteúdo da medida, tem de vir explicar e dizer, efetivamente, o que é que esta medida é consistente. É, Carlos Pereira, já está de novo connosco, posso pedir-lhe já para reagir já então a esta colocação de dados em cima da mesa do PSD? Sim, posso sim. Eu estava a dizer, permita-me só comportar o exercício anterior, eu estava a dizer que há uma fórmula que foi criada em 2006, que a maior parte das pessoas naturalmente não conhece, mas a fórmula em vários anos, em muitos anos, aliás, não foi aplicada. E é curioso que ela não foi aplicada precisamente em 2011, 2012, 2013 e 2015 e a razão pela qual não foi aplicada nesses anos, pelo PSD naturalmente, não foi aplicada porque foi para impedir aumentos das pensões e eles foram impedidos nessa altura. E eu quero lembrar, por exemplo, essa mesma fórmula também não foi aplicada em 2017 a 2022, precisamente para assegurar aumentos das pensões. da cifra da inflação. E é preciso que isto fique muito claro para que não se engane. Mas Carlos Pereira, a consequência, agora no momento presente, a consequência será a mesma? Perdão? Se a consequência da não aplicação da fórmula será esta que está a ser colocada em cima da mesa? Menor aumento das pensões a partir de 2024? Eu vou explicar e vou juntar a isso os argumentos que já foram, aliás, apresentados pelo Sr. Primeiro-Ministro. A explicação é muito clara. O que está em causa não é, a Clara Marques estava a dizer que não aumente, isto é uma questão quase matemática. Não é possível dizer que o aumento que é ainda por cima o maior aumento do século é uma redução. Não, é um aumento em 2023 e o aumento em 2023 com a antecipação de 2022 é precisamente 8%. Há aqui um esforço de responsabilidade por parte do Governo. Nós estamos numa situação diferente, estamos num contexto diferente. A forma não foi feita para um contexto desta vez que é extraordinária da pandemia com uma inflação que é significativa e que esperamos que seja um movimento transitório conforme algumas projeções já indicam isso mesmo. Mas a verdade é que nós estamos a falar de 8%, do qual 4%, de grosso modo, será entregue em 2022 porque é em 2022, final de 2022, que as pensionistas precisam efetivamente desses meios, esses meios serão entregues aos pensionistas e isso é absolutamente judicial. Por outro lado, aquilo que a Guara Marques estava a dizer sobre 2024... Estamos com alguns problemas na ligação, vamos tentar melhorá-la. Percebemos já o essencial desta argumentação. Rui Afonso chega a largar também o debate. Podemos, pelo menos, tentar perceber se nos factos há algum tipo de acordo sobre se há corte ou não há corte futuro? Bom, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Obviamente que vai haver um corte futuro, até por aquilo que já foi devidamente explicado. Portanto, vai haver uma antecipação, através de uma entrega única em outubro, de metade da pensão. Ou seja, essa base depois vai ser diluída em 2023, ou seja, esse valor que vai ser antecipado em 2022 vai ser cortado em 2023, portanto, não vai existir. E a verdade é que a base da incidência vai ser menor e que uma base da incidência vai ser menor nos anos seguintes. Portanto, o cálculo da pensão vai ser reduzido. E, portanto, mas basicamente o que é importante nós aqui percebermos é que este governo vai ganhar, espera de ganhar em 2022 com esta inflação cerca de 12 mil milhões de euros a mais em receita fiscal. E aquilo que está a oferecer aos portugueses neste momento são 2,4 mil milhões de euros. Portanto, digamos, basicamente... São 4 mil milhões já, portanto. Portanto, são 2,4 mil milhões de euros portanto, que está a oferecer. sendo que destes 2,4 mil milhões de euros a questão das pensões vai-lhe permitir a médio prazo uma proposta de mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar aqui de um pacote de 1.400 milhões de euros. Que não é nada. Repara uma coisa, neste momento o governo irá oferecer também através de uma entrega única 125 euros a cada cidadão que ganhe 2.700 euros por mês. Portanto, estamos a falar de rendimento bruto, não estamos a falar de rendimento líquido, estamos a falar de rendimento bruto. Portanto, essa entrega é uma entrega tão simplista, tão pouco criteriosa, que quer um cidadão ganhe 700 euros ou 750 euros por mês ou ganhe 2.700 euros por mês brutos. Portanto, irá receber na mesma 125 euros. Portanto, é este o critério que o governo está a utilizar. Acho que deve ser escalonado em função dos rendimentos. Obviamente que sim. Obviamente que sim. E eu acho que o mais importante é nós pensarmos nisto. O governo está-nos a dar migalhas. Portanto, mês após mês, no fundo está a fazer uma negação à vista. Ainda não percebeu. Melhor, eu acho que eles já perceberam, mas não sabem como é que vão lidar com a situação. Basicamente, o que acontece é que neste momento esta inflação veio para ficar. Portanto, esta inflação não é um fenómeno temporário. não é um fenómeno que em 2022 vai terminar. Portanto, e vai-se manter. Os preços vão continuar a aumentar. E, portanto, quando nós falamos que vão entregar 125 euros, muito bem, mas porquê que o governo não atua exatamente nos produtos e nos serviços que alavancaram efetivamente a inflação? Porque estamos a falar aqui de produtos e serviços energéticos. Os combustíveis, em termos de combustíveis e eletricidade, estamos a falar de um aumento de preço na ordem dos 30%. Em termos de cabezas alimentares, estamos a falar de um aumento de preço na ordem dos 12,4%. Era aqui que o governo deveria atuar. E não era entregar subsídios. Eu creio que essa ideia já fica clara. Vamos abrir aqui o debate. Eu queria só fazer aqui uma nota para que o Carlos Pereira, se possível, do Partido Socialista, nós estamos com algumas dificuldades na ligação e é importante que ela se mantenha. Ela está um pouco má e mesmo quando faz algumas intervenções não conseguimos percebê-las exatamente. Portanto, se conseguimos encontrar um sítio com melhor rede, isso era benéfico para o debate. Obrigado por isso também. O Rui Rocha da Iniciativa Liberal que está connosco aqui no estúdio também, não é de louvar esta política de contas certas que o governo parece querer seguir? Bom, eu acho que, e já lá vou à questão das contas certas, mas há uma questão anterior que é, se quisermos, a da comunicação incerta que o governo faz sistematicamente e que não é já uma coincidência, é por natureza o governo do Partido Socialista procura enganar os portugueses e há vários exemplos desta atuação, deste comportamento recorrente e sistemático. Isso é verdade para uma medida que tem sido apresentada, para sermos um bocadinho só destas medidas que estamos a falar e já lá vamos, isso é verdade, por exemplo, para a medida que tem sido anunciada das creches gratuitas e todos sabemos em setembro que as creches não são gratuitas, não são gratuitas para todos, nem vão ser nos próximos tempos e o governo, apesar disso, continua a insistir numa comunicação desta natureza. E aquilo que aconteceu relativamente a este pacote de medidas é que, mais uma vez, o governo procurou enganar os portugueses e procurou, há vários exemplos disso, eu vou me situar em três ou quatro. A questão das pensões, ela está já perfeitamente clara, aquilo que o governo queria fazer a pretexto de um adiantamento que é real daquilo que seria um compromisso até uma obrigação legal em 2023, tem como contrapartida uma intenção clara e eu recordo que o primeiro-ministro já falou sobre isto, o ministro das Finanças já falou sobre isto, a ministra do Trabalho e da Segurança Social já falou sobre isto, o secretário de Estado de Mendoza 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 já falou sobre isto, o deputado Carlos Pereira acaba de falar sobre isto e nenhum deles é capaz de dizer a coisa que eliminaria a dúvida, que é o aumento que vier a acontecer em 2024 é calculado de acordo com aquilo que deveriam ser os valores das pensões de 2023 de acordo com a lei. nenhum deles até hoje conseguiu dizer uma coisa que eliminaria qualquer dúvida e portanto é óbvio qual era a intenção e pior que isso é óbvio que havia aqui uma intenção subjacente de enganar as pessoas. A intenção não seria reformar o sistema de pensões para que ele seja mais sustentável? Ora bem, mas então se há um problema de sustentabilidade das pensões o que o governo tem que dizer com clareza aos portugueses é que esse problema existe e quais são as propostas que tem para resolver. Não pode a pretexto e apresentando como um grande benefício procurar resolver um problema que não sabemos se existe ou não de sustentabilidade o primeiro-ministro falou da sustentabilidade ontem de manhã mas se existe então a comunicação tem que ser clara e tem que ser falada a verdade aos portugueses. Outro exemplo a questão do IVA da eletricidade que o governo deixou e promoveu que fosse apresentada como uma descida para 6% generalizada e não é todos sabemos a consequência da descida do IVA da eletricidade aplica-se apenas ao escalão mais baixo de consumo e significa uma redução de 1 euro 1 euro e 10 na conta dos portugueses abrangidos e portanto quando se procura passar a ideia que há uma redução generalizada do IVA e a realidade depois se contrapõe desta maneira o que nós temos é uma comunicação completamente desfasada da realidade e não pode ser de facto uma coincidência é uma intenção clara de enganar os portugueses isso não é admissível. Deixe-me abrir o debate também ao Partido Comunista Português também participa neste debate aqui no estúdio da Rádio Observador é um erro de comunicação ou é mais do que isso aquilo que tem acontecido nos últimos dias? Bom dia a todos cumprimentar os presentes e o vasto auditório da Rádio Observador de facto acho que parece mais aquele jogador de futebol que finta 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 e não avança no terreno e basicamente está a andar para trás e quase que a meter um autogolo o que nós estamos a assistir é que o governo está a fintar precisamente os portugueses com estas medidas que de facto são medidas temporárias medidas insuficientes e que de facto não resolvem aquilo que é a necessidade de implementar medidas estruturais aqui é que nós avaliamos aquilo que o governo está a fazer que é recusar e rejeitar as medidas estruturais que se impõem nomeadamente e de facto o problema que nós estamos a assistir e todo o povo português sabe é que a perda de poder de compra é brutal e é aqui que se tem que corresponder com o quê? Com salários com o aumento dos salários e das pensões aumentos reais dos salários e das pensões nós recordamos que tendo em consideração aquilo que foi o aumento salarial e o aumento das pensões que teve como referência o 0,9% esses salários já perderam cerca de 50 euros nós estamos a falar de uma situação em que precisamos de aumentar realmente os salários mas aumentar realmente os salários tem que ser acompanhado por outras medidas estruturais nomeadamente aquilo que nós dizemos que é a fixação e o controle dos preços e uma coisa muito importante nós temos que falar porque todos nós identificamos e o povo português quando vai ao supermercado quando vai adquirir os bens essenciais que precisa identifica precisamente que está a haver um aumento brutal dos preços especulativos e nesses casos é preciso também reverter esses preços não só ter a coragem de fixar e controlar os preços mas também reverter os preços especulativos e intervir naturalmente naquilo que tem a ver com os ganhos brutais com os grupos económicos os grandes grupos económicos que sejam nas mais diversas áreas falámos já aqui da área da energia e dos combustíveis aqui o PCP só para tentarmos perceber aqui o PCP e o Chega será que estão mais ou menos alinhados porque falava há pouco também o Chega dá um monocrávio na ferradura mas isso já é habitual o PCP tem um problema grande com os grandes grupos económicos que não percebem que são os grandes empregadores deste país e são os grandes geradores da riqueza deste país então o Chega tem um problema de incoerência brutal enquanto o PCP quando fala de uma situação como disse há pouco de facto esta incoerência foi aqui perfeitamente identificada não há nenhuma incoerência agora aquilo que nós não podemos fazer é estar recorrentemente a condonar quem gera riqueza e quem gera empregabilidade para este país parece que para o PCP o Diogo estava a referir se basicamente uma coisa que eu reforço disse há pouco no sentido de também controlar os preços especulativos disse há pouco e portanto daí a semelhança há uma questão que é importante nós percebemos uma coisa é os preços outra coisa são as margens sobre as quais incidem os preços agora nós não podemos é estar constantemente a condenar quem gera emprego e quem gera riqueza neste país que geram milhares e milhares de empresas já ficou já ficou claro a Bruno Dias João Dias peço desculpa não há problema nenhum de me confunderem com o meu camarada Bruno Dias eu tenho todo orgulho peço desculpa de facto esta questão e falemos então da questão dos impostos e desta questão que está aqui a colocar iluminadamente em relação às margens reparemos bem quando o governo tomou a medida de reduzir o imposto sobre os produtos petrolíferos anunciou que iria reduzir na ordem dos 15 cêntimos pois é enquanto é que se verificou muito mas muito abaixo desses 15 cêntimos cerca de 5 cêntimos foi o que se verificou a redução na segunda-feira a seguir ao anúncio porquê? porque as refinadoras antes de impostos aumentaram as suas margens sobre os produtos na questão da refinação ora aqui tem que haver também uma intervenção o governo tem que intervir nas margens antes da refinação das refinadoras para poder aqui também controlar os preços que depois a seguir naturalmente que terá que haver aqui nós não desviamos e nem fugimos a esta questão dos impostos terá que haver aqui também nomeadamente sobre os salários nomeadamente aquilo que tem a ver sobre as micro, pequenas e médias empresas a distribuição justa da riqueza também se faz por esta via mas a questão que tem a ver com os impostos nós não podemos deixar de também identificar onde se faz alívio mas onde se vai taxar e nomeadamente no que tem a ver com os grandes lucros que os grandes grupos económicos estão a fazer e nomeadamente também com as grandes fortunas Esse ponto ficou João Dias ficou claro chamamos agora também este debate José Sobeiro do Bloco de Esquerda ele está ao telefone José Sobeiro bom dia bem-vindo também a este debate na Rádio Observador pedi-lhe um primeiro comentário à questão das pensões que está a dominar agora o debate deste pacote de medidas o Bloco de Esquerda olha também para este plano do governo como uma intenção ou pelo menos uma consequência de provocar um corte nas pensões no futuro A proposta do governo é um logro total porque o governo adianta agora num momento de aflição em que as pessoas já perderam o poder de compra face ao aumento e à especulação que existe nos preços e adianta agora efetivamente mas para retirar o mesmo valor no próximo ano por via do corte para metade do que seria o aumento de pensões que resulta da lei que está em vigor e que o governo quer suspender a aplicação da lei para que o aumento do próximo ano não seja feito de acordo com a lei mas não o tirar apenas no próximo ano porque ao suspender e ao não fazer em 2023 o aumento de acordo com a lei o que será retirado tem efeitos em todos os anos seguintes e por isso é que esta proposta é um logro que resulta de uma opção que o governo tem tido para lidar com a inflação que é a ideia de que subida com a inflação contraindo o rendimento para evitar uma espirala inflacionista mas depois não se ataca verdadeiramente as origens dessa espirala inflacionista porque se recusa o governo a fixar preços porque recusa o que está a ser feito em muitos outros países na Alemanha na Espanha na Grécia na Itália no Reino Unido que é aplicar um imposto para taxar lucros extraordinários nomeadamente o setor energético um setor que está a especular e a lucrar com a crise e portanto e é esse é esse objetivo que o Partido Socialista tem ao querer suspender a aplicação da lei e ao querer aumentar cortar para metade o aumento de pensões em 23 que resultaria dessa lei na verdade é um objetivo que vem de antes de 2015 a lei a lei que está em vigor a lei que define o aumento de pensões e que é uma lei que vem do ministro Sogueira Silva uma lei que foi feita em 2006 que começou a ser aplicada em 2008 é uma lei que define uma forma de atualização de pensões que combina a inflação e uma percentagem do PIB do crescimento do PIB o Partido Socialista já tinha em 2015 no seu programa o objetivo de congelar pensões foi a geringonça e foram os acordos à esquerda que descongelaram esta lei da atualização de pensões e o Partido Socialista agora anuncia não apenas que em 2023 não quer aplicar a lei e portanto dar aos pensionistas os aumentos que o próprio governo reconheceu serem previsivelmente entre 7 e 8% digo previsivelmente porque são os dados de 90 da inflação que são utilizados para esse cálculo mas não apenas não quer aplicar a lei de 2023 como já anunciou o objetivo de fazer uma alteração estrutural ao sistema de congelação alterando essa própria lei e portanto isto é de facto procurar cortar os rendimentos dos pensionistas que resultariam da aplicação da lei e fazê-lo estruturalmente para o futuro Vamos juntar ao debate também a Inês Sousa Real bem-vinda também qual é que é o plano que acreditam que era melhor para as famílias em particular esta questão das pensões como é que olham para esta decisão do governo Antes de mais muito bom dia a todas e a todos em relação a este pacote de medidas eu gostaria de começar por aquilo que também referiu há pouco a política de contas certas para o país implica pagarmos primeiro a dívida que temos para com os portugueses eu recordo que não só desde o tempo da troika das cativações da austeridade que foi imposta ao país que representou não só uma perda de rendimentos mas também um congelamento da produção das carreiras uma falta de valorização dos profissionais como é o caso por exemplo do Serviço Nacional de Saúde ou no caso dos pensionistas que levou também ao empobrecimento naquilo que são os rendimentos dos pensionistas é fundamental que havendo uma almofada financeira e isso torna-se evidente até por força da receita fiscal extraordinária que o governo agora teve falamos de 6.7 milhões de euros estamos a falar de ter que pagar em primeiro lugar aquilo que é devido ao país e então podemos ir fazer este calco esta redistribuição que em nosso entender está completamente de alguma forma revertido porque ao invés de estarmos a estender as mãos às famílias e às empresas às pequenas e médias empresas e já lá irei aos lucros extraordinários porque aqui discordamos plenamente da visão que nos trouxe o Chega nós temos e eu recordo que o PAN propôs já em sede do orçamento que fossem revistos os escalões do IRS que desde o terceiro ao sexto escalão houvesse esta revisão porque a classe média falamos de 53% da população que faz descontos pudesse ver um alívio da carga fiscal eu recordo que Portugal é o nono país da OCDE que tem a maior carga fiscal é fundamental eliminarmos este estrangulamento que está a acontecer e esta medida teria um impacto de 263 milhões de euros o que fica muito abaixo por exemplo dos subsídios que têm sido dados aos combustíveis fósseis só este ano os combustíveis fósseis já receberam 700 milhões de euros do Estado Mas no que diz respeito em particular às pensões não pode estar aqui já em marcha uma reforma que permita a sustentabilidade do sistema? Bom, eu aqui concordo com o que já foi referido as reformas do sistema fazem-se anunciando-se como tal não como uma medida de resposta a uma crise a uma emergência social como a que estamos a viver é importante que o Governo diga de forma clara ao que vem e isso não aconteceu não vale a pena estarmos a dizer aos pensionistas que estamos a aumentar aquilo que é o seu rendimento a dar uma prestação única de meia pensão que a este tempo é mais do que fundamental mas que vai ser retirada lá à frente porque aquilo que o Governo deveria deixar de fazer neste momento é dar de facto esta meia pensão sem perda de retribuição em 2023 e 2024 mas para além desta meia pensão os cálculos isso já aqui foi mencionado e concordamos em absoluto com essa leitura o cálculo para a atualização da pensão vai estar a ser diminuído porque deixamos de aplicar o princípio que já decorre da própria legislação e no entender do PAN isto é de facto uma perda de direitos dos pensionistas porque se temos que fazer alguma reforma no sistema de pensões que seja feita de forma progressiva para que quem menos tem não perca os seus rendimentos e que se atinja sobretudo as grandes pensões e não as pequenas pensões porque eu recordo qualquer reforma não vem no sentido de beneficiar e reformar nós temos dois milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade em risco de pobreza em Portugal pessoas têm que escolher entre comer e pagar a renda e que a pensão não estica para pagar a medicação para pagar aquilo que são as suas necessidades básicas e portanto os momentos das reformas estruturais não é este tempo fica essa nota também vamos chamar para o debate também nós convidámos o deputado único do LIVRE Rui Tavares que não pôde estar presente temos por isso excepcionalmente a porta-voz do partido Tereza Mota pedia-lhe também uma opinião sobre toda esta questão à volta do sistema sobre as pensões e a forma como o governo também apresentou esta medida é uma questão de comunicação também Muito bom dia a Ana Storruir e a todos os intervenientes eu sou co-porta-voz mutamente co-Rui do partido LIVRE e realmente ele não pôde estar aqui mas eu digamos numa apreciação geral das medidas que foram apresentadas pelo governo parafraseio o Rui quando diz que é pouco mas mais algo pouco que nada e é tarde como nós também o LIVRE fez questão de assinalar é tarde mas ao tarde do que nunca portanto esta é uma situação como nós no LIVRE e temos desde o início que não é conjuntural portanto é uma situação que infelizmente não sabemos exatamente quando vai acabar é uma situação ao fim e ao cabo de contexto de guerra e o LIVRE entende também que sendo essa a situação então as medidas também não devem ser têm a ser medidas que permitam fazer parte a este contexto quase de uma economia de guerra ao fim e ao cabo tratámos a pandemia como se fosse uma guerra e agora que estamos em contexto de guerra se calhar seria bom pensar que esse é o contexto em que nós temos que lidar relativamente às tensões relativamente às tensões já é por mais claro que também as pessoas fizeram contas no LIVRE e também chegou à conclusão que inevitavelmente haverá perda de rendimento nos anos futuros por isso o que é necessário é preciso que o governo se comprometa que não há que não haverá perda de rendimento por parte dos funcionistas daqui para a frente e por isso que a fórmula de cálculo seja de maneira que a base de incidência permita que não há essa perda de rendimentos e é preciso a declaração e é preciso legislação para isso e o LIVRE cá está também para no caso do governo não o fazer para depois estudar este assunto apresentar essa mesma legislação não quero deixar também de assinalar que digamos o pacote como já pedido referido mais do que uma vez pelo LIVRE que é pouco e é tardio que poderia ter ido mais longe e nós somos partidos uma das medidas que destacando como absolutamente necessária é realmente que todos aqueles que estão a sofrer com este contexto difícil inflacionário num quadro que é aquele que nós já sabemos que existe na União Europeia no contexto de guerra a ser uma pandemia é necessário realmente haver uma tributação do lucro extraordinário extraordinários como aliás a própria União Europeia já está a começar a pensar é necessário também que a União Europeia mostre uma uma vontade coletiva para esta situação tal como já aconteceu recentemente em virtude da pandemia portanto sim lucros extraordinários que é uma coisa certamente que nós defendemos e também outras medidas como por exemplo o RI que nós já defendemos para a situação de pandemia o rendimento básico em condição permitisse relativamente à questão da segurança social e à sustentabilidade só que gostaria de dar aqui uma nota muito breve de facto João Dias do PCP de facto poderão dar as voltas que quiserem e tentar encontrar as fórmulas que quiserem para reduzir as pensões e as reformas dos nossos trabalhadores mas a única forma de garantir a sustentabilidade da segurança social é através do emprego é através dos salários justos não é encontrando aqui subterfúgios e soluções de reduzir as reformas para garantir a sustentabilidade e é isto que é preocupante e numa situação em que nós estamos a encontrar a nossa economia o que nós estamos a ver é que as medidas do governo para além de arrefecer a economia isso vai-se traduzir num desemprego brutal que vamos passar a ter basicamente a receita é atuar do lado da receita da ação social nomeadamente através do emprego e salários justos deixa-nos só queria também fazer um pequeno apontamento Rui Rocha da Iniciativa Liberal que é o seguinte porque eu acho que depois temos que focar de facto nas soluções e não estar presos e temos que ouvir o caso de espécie de PS e que já teve aqui vários retos e acho que temos que ouvir quem tem de facto soluções concretas para os problemas mas há um ponto que eu acho que é fundamental para esclarecer para depois avançarmos para soluções e é que o governo apresentou este pacote como valendo 2.400 milhões na verdade mil milhões são uma antecipação daquilo que estaria contratualizado do ponto de vista do contrato social para 2023 portanto vamos em 1.400 milhões e a verdade é que depois no corte que se perspectiva de que se fala de um corte nas pensões de cerca de mil milhões se nós retirarmos esse corte que está aparentemente nas intenções do governo este pacote que está aqui vale 400 milhões em termos líquidos finais é óbvio que eu acho que nós temos que colocar a questão não só de quem dá mais isto parece um leilão de quem é que dá mais mas a questão também fundamental e anterior a essa é quem é que tira menos e porque nós estamos agora numa situação de emergência com pacotes com 125 euros que são valores obviamente importantes no momento para quem está em situações de carência mas a discussão que tem que se colocar é que este governo nem sequer se dignou atualizar os escalões de IRS à taxa de inflação que inscreveu no próprio orçamento e portanto dá aquilo que tirou e dá menos do que aquilo que tirou muito menos isto é quase uma promoção pague três leve um que seria uma coisa absolutamente inaceitável além de qualquer processo comercial Carlos Pereira do PS deixe-me só ouvir o Carlos Pereira que já está há algum tempo sem intervir Carlos Pereira teve aqui um repto vários no mesmo sentido dois reptos no mesmo sentido porque é que o governo e o PS não esclarecem já e deixam o compromisso firme de que em 2024 as pensões não são atualizadas aplicando a lei como se não tivesse havido ou não como se não houvesse um adiantamento que está previsto para outubro e isso sanava de vez esta suspeita de que vai haver um corte futuro a partir de 2024 pois não sei se me estão ouvindo bem agora agora melhor muito bem eu queria começar por dizer uma coisa que julgo que é importante que é eu julgo que nenhum dos partidos que falou pode ter a validade de querer dar lições sobre entrega devolução e cuidado dos rendimentos dos portugueses foi isso que temos feito desde 2015 com provas muito dadas no caso das pensões se não fosse o Partido Socialista elas não tinham aumentado 14,1% mas sim 6,1% se fosse uma estricta leitura da forma nesta estuta leitura da forma esta é uma primeira questão sobre a questão efetivamente das pensões neste caso em particular sublimo uma outra coisa há de facto um aumento de pensões e é mesmo um aumento do século e parece-me que isto é matemática não vale a pena estarmos a desfigurar e a fazer disto uma matéria que não é a verdadeira há um aumento de pensões segunda questão há uma antecipação de parte das pensões dos tais 8% que a Fábio implicaria fazer para 2023 em 2022 porque consideramos que é nesta altura que os pensionistas precisam desses mais por outro lado há uma matéria que para nós é muito relevante e que foi abordada especialmente ao longo deste programa já que tem a ver com a sustentabilidade da Segurança Social e com o sentido de responsabilidade que temos que ter relativamente àquilo que são os pensionistas futuros e portanto o que sabemos hoje é que a aplicação estrita da forma tal como estava prevista em 2023 levaria a uma perda de 13 anos de vida do Sistema de Segurança Social 13 anos de vida se nós conseguimos entre 2015 e 2020 garantir mais 25 anos de vida ao Sistema de Segurança Social nós perderíamos agora 13 anos de vida o que era de facto muito complicado o que é que estamos a fazer é que mas é que a receita num caso e outro foi completamente diferente eu termino já é que esta antecipação esta antecipação esta antecipação de 250 euros grosso modo aos pensionistas é feita através dos copos das finanças que decorrente naturalmente do aumento da receita fiscal e o aumento dos 4% que estão previstos em 2023 é feita através da Segurança Social e este é um mecanismo utilizado para garantir não só entrega de rendimentos manter o aumento da reforma aos pensionistas portugueses e assegurar de facto a manutenção do sistema de segurança social garantindo e isto que é muito importante porque o Primeiro-Ministro já o disse a Ministra do Trabalho também já disse garantindo que a avaliação será feita para garantir que em 2024 não há perda de um único euro para os pensionistas o que é que quer dizer Carlos Pereira muito claramente o que é que quer dizer em 2024 não há perda de um único euro é que haverá sempre um aumento das pensões face àquilo ao montante que elas estão em 2023 ou as pensões serão aumentadas de acordo com aquilo que seriam se fosse sempre aplicado à lei o que está a ser dito é que neste momento em primeiro lugar duas coisas em primeiro lugar achando absolutamente essencial que este pânio que alguns partidos estão a tentar introduzir na sociedade portuguesa nomeadamente dos pensionistas é perverso e é prejudicial para os portugueses e é prejudicial para os portugueses em particular aquilo que faz a iniciativa liberal que está sempre a caracterizar de forma absolutamente inacreditável e desclassificando completamente o debate daquilo que faz o governo isto é absolutamente significativo e começa a ser o ADN da iniciativa liberal o que nos surpreende verdadeiramente mas estava eu a dizer eu percebo desconforto Carlos Pereira eu percebo o seu desconforto o desconforto é que ele não tem nenhuma proposta que é a única proposta é olhar para os escala e dizer baixar impostos isto não é proposta isto é simplesmente uma coisa absolutamente populista e descaratrizante para um partido que diz que efetivamente Carlos Pereira mas também não é correto atemorizar os pensionistas dizendo que a segurança social vai perder 13 anos de sustentabilidade quando o Sr. Deputado sabe perfeitamente que a sustentabilidade é pela via dos salários justos não perda de salários não há partes ou não querem transparência portanto estamos a fazer transparência nós entregamos aquilo que tem que ser entregue aos pensionistas numa altura em que é preciso que haja mais os pensionistas têm de facto uma perda de crédito de compra em 2022 e precisam de facto desses meios para poder e obviamente terá rejeições em 2024 que são de acordo com aquilo que consideramos que é adequado e sem perda de mais fica claro Carlos Pereira que não há nenhum compromisso do PS e do Governo neste momento em relação àquilo que serão os aumentos de 2024 temos que continuar eu preciso dizer isto há um compromisso que é um compromisso que não há perda de pensões em 2023 não há perda em relação ao limite que estiver a haver em 2023 além disso eu tenho que dizer uma coisa parece que os partidos chegaram parece que os partidos chegaram agora ao problema da inflação porque não estamos a falar do papo que está a falar hoje agora foi um ver tivemos um momento já ficou claro Inês Sousa Real muito rapidamente temos que ouvir novamente também a Clara Magos Menos vamos aí eu tenho algumas coisas para responder porque não me deixaram responder já voltamos aí Inês Sousa Real mas eu por acaso temas que são relevantes e que não são verdades que foram apresentadas aí pelos partidos o que é importante que os portugueses conheçam a verdade não aquela já lhe damos depois um minuto Inês Sousa Real por favor até porque há uma pergunta que quer os portugueses quer o PAN gostaria de ver esclarecida e que o Carlos Pereira poderia aproveitar para esclarecer efetivamente é que há pouco o Rui da Iniciativa Liberal tocou numa questão essencial que é não só não houve atualização à taxa de inflação dos calões do IRS como ainda não ouvimos o governo esclarecer se de facto esta meia pensão que vai ser agora atribuída aos pensionistas vai ou não ser tributada e como é que vai ser tributada porque aquilo que nós sabemos é que qualquer aumento dos escalões acaba por se traduzir numa absorção por via da subida dos rendimentos que depois acaba por se traduzir portanto julgo que é uma questão de se formar melhor Está a resposta Clara Marques Mendes estava a pedir para intervir também força Eu gostaria porque de facto eu acho que cada vez que o Partido Socialista ou o governo falam continuam a falar e mostram cada vez mais que não estão a falar de forma clara transparente e a dizer a verdade toda porque isso é mais o PSD de vez em quando é preciso que se diga é preciso que se diga isto não é causar pânico é preciso que se diga a verdade e a verdade é tão simples quanto isto e ficar-me aí pela matéria das pensões com isto os pensionistas não vão não vão receber um cêntimo a mais aquilo que o governo vai dar aos pensionistas é aquilo que a lei determina portanto o que vai acontecer agora em outubro é um adiantamento daquilo a que eles têm o direito que a lei cobrir quanto ao resto e ao restante das medidas eu acho que também é importante salientar as insuficiências deste plano de apoio porque desde logo já aqui foi também referido este plano veio de forma tardia mas não está devidamente focado naqueles que mais precisam nos mais carenciados deveria e na opinião do PSD por isso é que o PSD apresentou um programa precisamente para acudir às pessoas ah pois eu gostava de falar desse programa Maria Clara eu gostava de falar dele e vamos ter oportunidade para falar e se não for não hoje seguramente Carlos não hoje não será neste momento mas dia 15 vamos ter o debate no parlamento precisamente sobre o programa que o PSD apresentou e eu gostaria de deixar esta nota porque uma situação como esta de grandes dificuldades nós temos pessoas a viverem ou terem muitas dificuldades em comprar alimentação em comprarem medicamentos em muitas vezes terem que fazer essa opção e portanto este programa deveria ser uma discriminação positiva e ajudar mais aqueles que mais precisam e não é isso que fizemos no programa e por isso é que o programa Carlos espera só um momento vamos deixar naquela parte em que o PSD e o PSD acusam mutuamente sobre o seu passado mas pronto é uma rácula é uma rábola recorrente uma parte Rui Rocha da Iniciativa Liberal Max Mendes queira terminar por favor eu comecei eu comecei a minha intervenção na primeira na primeira parte deste debate por dizer que devia-se entrar naquilo que era o atual e aí sobre os apoios que estamos a falar eu não estou a falar do passado eu não estou a acudar ninguém e o que estou a dizer e que o PSD pede é que o governo fale com transparência e explique porque é que a opção não foi ser uma opção que se focasse mais nas pessoas mais carenciadas e que não tivesse aspectos e truques nas entrelinhas a questão do IVA da eletricidade também aqui já foi referido foi anunciada à medida como sendo uma medida generalizada como se houvesse uma redução do IVA da eletricidade de uma forma generalizada e não é e portanto é preciso que quando se apresentam as medidas se diga a verdade e se apresente com com necessidade isso ficou claro Clara Marcos Mendes uma questão muito concreta sobre a questão das pensões o PSD exige ao governo que recule completamente nesta medida não o PSD exige ao governo que explique a medida e que explique ao que vem aquilo que o Luís Montenegro presidente do partido já disse é importante é que o PSD não o Partido Socialista e o governo quando apresentam as medidas digam não é possível explicar o que o PSD quer explicar é preciso explicar o que a realidade é preciso que explique a realidade há efetivamente um corte há efetivamente um corte já ívamos já ívamos Carlos Pereira é isso que o PSD pede o governo explique e que o governo não continue a eludir e a usar truques e engenharias financeiras para dizer que há um aumento de pensões não há o que os pensionistas vão receber é aquilo a que eles teriam direito por força da lei Fica claro Clara Marques Mendes Rui Afonso viu também abanar a cabeça muitas vezes na opinião do Chega qual é que é o melhor caminho a seguir a partir de agora com os dados que temos em cima da mesa Bom, antes de mais por exemplo cá o debate entre o PS e o PSD dá-me ideia que é um debate do Canal História e não um debate do Parlamento porque eles estão sempre a falar do passado Bom, aquilo que eu quero transmitir é o seguinte quando falam e já falaram aqui de lucros extraordinários taxar lucros extraordinários todas as empresas é preciso nós percebermos que são lucros extraordinários porque ainda ninguém conseguiu perceber exatamente os outros também podem ser taxados não é só os extraordinários a empresa a empresa pois eu percebo eu percebo que a vossa visão é a visão de Cuba e a visão de Venezuela vocês querem países ricos com portugueses pobres querem um Portugal rico com portugueses pobres isso não vai acontecer mas isso não vai acontecer garantindo que isso não vai acontecer a empresa que mais lucrou 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 a empresa iria ver se isso é essa política que resulta deixa-me dizer-lhe o seguinte nós só conseguimos dar melhores isso é aquilo que vocês têm que perceber nós só vamos conseguir pagar melhores salários ou vamos conseguir que a iniciativa privada pague melhores salários vocês só falam do gb9% aumento é uma incurrência brutal da função pública uma incurrência brutal quando nós conseguirmos dar condições às empresas para elas também conseguirem pagar melhores salários deixa-me dizer uma coisa deixa-me dizer não tenta virar nem confundir nem confundir as pessoas ou defende os grandes grupos económicos ou defende o povo português quer fazer parecer uma coisa e dizer outra não, aquilo que eu lhe estou a dizer é muito simples a empresa que mais vai lucrar em 2022 vai ser o Estado 12 mil milhões de euros e aquilo que nós temos que perceber é porque é que o Estado a distribuição da riqueza dessa distribuição seja devidamente feita e é aí que está a solução 12 mil milhões de euros a mais que vai lucrar face àquilo que tinha previsto o serviço da saúde com o tempo temos a educação com o tempo precisamos também dessas receitas não vale a pena falarmos ao mesmo tempo senão ninguém nos vai compreender os extremos conseguem sempre esta questão de se aproximar em anuário o Serviço Nacional de Saúde Rui Rocha também acho que não convém falar você não tem pronto não tem grande autoridade nessas matérias para falar mas pronto o João Dias explica lá essa questão da falta de autoridade esse tico autoritário não lhe fica bem diga lá onde é que está a falta de autoridade olha diga lá Rui Rocha não é a falta de autoridade você interviu numa situação está sempre a dizer que os extremos é a evidência que temos pronto não é essa a evidência não é de extremos deixe-me só dizer uma coisa querem fazer parecer mas não é mas deixa-me dizer uma coisa o culpa do Serviço Nacional de Saúde estar como estar agora tem a ver com a geringonça que foi que aprovou determinadas medidas ok? há uns anos atrás e é por isso que estávamos agora o tempo não estica deixa-me abrir agora aqui o debate ao Rui Rocha eu peço desculpa que também não conseguia falar o tempo não é elástico deixa-me só abrir aqui ao Rui Rocha também para que possa fazer a intervenção final para conseguirmos fechar o debate entretanto ainda temos que ir ao José Soeiro e à Teresa Mota do Livre muito bem focando em soluções que é o fundamental nós não chegamos a esta discussão agora nós em abril e durante o debate do Orçamento de Estado propusemos duas ou três medidas essenciais a primeira a descida do IVA da energia para 6% e não é a descida do IVA da energia para 6% num pequeno escalão é de toda a dimensão de todos os escalões do IVA da energia nós propusemos isso em abril o PS chumbou essa medida e sabemos que o IVA do gás ao Carlos Pereira se me permite agora porque o Carlos está a 40% mais elevado do que em Portugal portanto é as medidas ao Carlos Pereira eu ouvi-o ao longo das suas intervenções tenho a particularidade de falar falar e não dizer nada mas pronto eu ouvi-o agora se me permite também será a minha vez e portanto o que eu estou a dizer é que nós em abril Carlos Pereira propusemos a descida do IVA da energia para 6% em todos os escalões sabemos que isso era permitido por uma diretiva que foi aprovada em abril antes da nossa proposta e o governo demorou 5 meses para baixar o IVA da energia no escalão mais baixo com o resultado de uma poupança de 1 euro já o disse nós também propusemos nós também propusemos nós também propusemos uma descida dos impostos do IRS para as classes médias e para aquilo que nós chamamos os remediados os desenrascados porque é inaceitável que isso não tivesse acontecido ou que pelo menos no mínimo os escalões de IRS não tivessem sido adequados à inflação que o governo inscreveu na sua proposta de orçamento a somar a isso temos outras medidas nós consideramos que sim para as pessoas que têm necessidades mais concretas rendimentos mais baixos a ausência de rendimentos são necessárias medidas diretas direcionadas há uma questão que tem a ver também com todas as prestações sociais que estão a ser degradadas ao longo do tempo porque este ano também teve esse impacto e portanto nós estamos receptivos a todas essas medidas agora não podemos entrar num campeonato de quem dá mais isso não faz muito sentido é preciso que as classes médias não precisam de 125 euros do governo o que as classes médias precisam é que possam trabalhar que possam ter sucesso que possam ter o fruto normal do seu esforço e portanto é isso que é preciso José Soeiro como é que participa também neste debate o José Soeiro é uma das pessoas que está à distância e portanto mais limitado aqui na participação temos agora também a oportunidade de o ouvir sobre o pacote há várias medidas que foram anunciadas e que não correspondem ao que foi anunciado uma delas é a redução do IVA obviamente já se percebeu estamos a falar de uma redução de um euro o IVA não vai descer na conta da luz de forma global mas eu quero voltar às pensões porque o deputado do Partido Socialista disse uma coisa extraordinária que é que a aplicação da lei do Vieira da Silva a aplicação da lei que está em vigor que é uma lei feita pelo Vieira da Silva põe em causa a sustentabilidade da segurança social não é inflação é inflação não é a lei mas então temos um problema de sustentabilidade estamos a declarar aqui no observador que há um problema de sustentabilidade o José Soeiro falou bem da fórmula pode sim o José Soeiro por favor continuo Carlos Pereira vamos ouvir um pouco o José Soeiro que participou seguramente muito pouco neste debate sim a fórmula que está em vigor é uma fórmula que previa precisamente aumentos de entre 7 e 8% e é isso que o Partido Socialista quer impedir que aconteça e por isso sim o Partido Socialista quer cortar para metade os aumentos que resultariam da lei em 2023 com efeitos nos anos seguintes e por isso é que o que está a ser proposto sobre as pensões é uma trafolhice que vai prejudicar os pensionistas relativamente à lei que está em vigor mas dizer como disse o Estado Partido Socialista dizer aqui que a aplicação da lei que põe em causa a sustentabilidade da segurança social é dizer que quem fez a lei quem pensou a lei não acalculou a sustentabilidade da segurança social ora isso é uma decolação surpreendente mas que revela que o Partido Socialista quer retomar o que já propunha em 2015 fica essa ideia que não aconteceu por causa da jeringonça fica essa ideia estruturalmente fica essa ideia também deixa-me só dar sim 10 segundos 10 segundos para dar mais 30 à Teresa Mota temos mesmo que fechar não é preciso dizer a sustentabilidade do sistema não se garante com cortes de pensões garante-se por via do fator económico ou seja claro emprego combate à precariedade garantir que a receita entra garante-se por via do fator demográfico nomeadamente com o contributo da imigração e garante-se com novas fontes de receitas fica claro Teresa Mota também agora 30 segundos mesmo para terminarmos pois pois 30 segundos realmente estar longe de Lisboa e ao telefone realmente é bem Teresa Mota há vários ao telefone e abrimos uma exceção para a presença do livro porque o critério era deputados de qualquer maneira primeiro só dois duas duas coisas que aqui foram ditas e que são importantes dizer o lucro extraordinário é auto-explicativo tal como lucro e o Estado não é uma imprensa e depois volto a frisar o livro de 100 o abaixamento do IVA para 6% para toda a energia a energia é um bem essencial e como tal deve ser taxada no seu valor mínimo e a questão do salário mínimo nacional que tem que continuar a ser aumentado que é uma maneira realmente também de fazer aquilo que deve ser feito que é de alguma maneira dar às pessoas temos que fechar Teresa Mota imenso com esta situação que possam fazer frente e Essa ideia fica clara mais 10 segundos para mais uma e temos que fechar Prontos mais 10 segundos para mais uma é importante realmente que o Estado assuma a sua função num contexto extraordinário mas não só também no contexto normal mas neste contexto em particular que o Estado esteja presente para poder fazer face principalmente àqueles que mais necessitam sem medidas discricionadas Fica essa nota também Fica essa nota Muito obrigado Muito obrigado a todos Temos mesmo que fechar Muito obrigado a todos Estivemos na última hora a discutir com todos os partidos com assento parlamentar O Explicador está de regresso amanhã O Explicador está de regresso amanhã O Explicador está de regresso amanhã O Explicador está de regresso amanhã